Fala galera do YouTube, mas vamos aqui com mais um vídeo pra vocês galera, dessa vez galera é um vídeo novo, de um jogo novo, vamos lá então, é um jogo do Fênix, tá? Então vamos lá, eu tô gripada, ai, deu esse não, nossa, cadê o jogo? Aqui, vamos lá, desculpa por isso na tela que fica aparecendo, essas coisas aqui, tá, pra vocês devem estar aparecendo, Aqui não tá, é por causa da câmera mesmo, desculpa pelo vídeo ser passado hoje, é que, tipo, eu não tava tendo muito tempo, por causa que daqui nove dias eu vou ir pra chácara, então, vou ficar três, o cara vai ficar três dias aí, sem... Sem... Sem vídeo, três dias sem vídeo... Então, tá... É que, como eu vou baixar a chácara, eu levaria o meu computador pra postar vídeos, só que, tipo, eu vou gravar vídeos e o povo vai ficar me olhando, né, aí, então, né, nem quero... A gente não fica assim também, porque só vai ser três dias, mas eu vou postar depois... Desculpa, meu irmão, tá vindo aqui... Desculpa, meu irmão. Desculpa, eu vou botar um pouquinho... Desculpa, meu irmão, tá vindo aqui... Ai meu Deus... Chega! Felipe, vamos lá. Esqueci de ligar o som Mas eu ligo Sabe por que o canal ficou tanto tempo sem vídeo? Porque Ah, aquele vídeo que saiu postado Foi do computador do meu avô Porque O meu notebook tava sem carregador Que eu tinha quebrado É Não quebrou, saiu uma pecinha E ele quis mais carregar Só um dia Mas depois no outro dia descarregou Aí eu fui trocar Aí eu fui trocar 80 reais o carregador Foi lá, o caralho trocou Foi E agora eu tô com o notch Eu não tô no notch Tô com o computador do meu avô Porque o meu notch tá carregando Porque eu não quero mexer agora Tô com preguiça de ligar Então vamos lá Deixa eu aventar Eu não passo o Face, gente Não passo Desculpa, mas não passo Tô não avançando E vai O vídeo vai ser de 5 minutos Eu não quero fazer hoje um vídeo muito grande Então vamos lá Porque daqui a pouco eu tenho que postar outro vídeo Vamos lá, gente Quem foi na BGS? Eu fui, eu tava lá Tava lá escondida Ah, mas olha Quem Quiser me adicionar Eu vou passar, tá? Mas gente Não fica falando Enquanto você vai postar vídeo Ah, e aí Beleza? Eu não vou Eu vou responder Vai ser difícil Porque eu não entro muito no Face Tá bom Então Vamos lá O vídeo já tá acabando Então É isso aí, galera Até o final Até o final É isso, galera É Uma boa semana E um bom final de semana Semana também pra vocês E E é isso, galera Obrigada